Quer água? Então, pra você que não sabe, eu sou o Kleber Caralho, você destruiu a minha cadeira E você, quem é a tua? Eu sou a Rebeca Eu também tô com vergonha Eu também tô com vergonha, meu Deus, eu não sei porquê Vai, se apresentei pro pessoal Oi, pessoal Quem é você? Eu sou o namorado dele Qual é teu nick? Rapariga Nossa Enfim, eu fiz um post na comunidade pedindo pra vocês Mandarem perguntas Que a gente ia responder Enfim, a gente vai responder agora Para com essa porra, cara Aí tu vai pegar minha teta Rapariga, mostra seu rosto na vida real e manda salve O quê? Como assim? Você Ela tá muito nervosa, velho Ela tá muito nervosa Larissa Sede comentou Por que o apelido da sua namora é Rapariga Boys? Como foi esse nome? Você faz o... Não fala e não Não É no dois simples que ela tá falando Ah, no dois simples eu falo Enfim, por que o seu apelido da Rapariga Boys? Eu não sei Eu só coloquei Enfim Porque tu é puta? Não Por quê? Porque eu não sei Eu tava pensando no nome e fez esse nome E eu coloquei boss Não sei não Por que é boss? Porque é chefe Aí fica puta chefe Tu é uma puta chefe? Não Almoça Vocês já pensam em ter filhos? A gente tem uma filha Pega ela, cadê ela? Mostra ela pra eles A gente já tem uma filha Não, muito mais se namora, velho Namora, ela tá foda já Tá foda Nada? Aqui, nossa filhinha Nossa neguinha A nossa Poco Poco A minha mamãe A mamãe Olha a câmera, a florinha Ali Socorro Pergunta Qual o tamanho do bumbum dos dois? Meu com certeza é o maior que o ideal Ok, meu Deus Tio Kleber Quando vai fazer um vídeo de viagem com a rapariga? A gente já fez, né? Não, a gente só andou num ônibus só e... Ah, meu Deus Bora fazer um vídeo de viagem? A gente não nem sai de casa, né? É porque a gente não sai de casa, a gente não viaja, tá ligado? É difícil Já sei o que a gente vai fazer O quê? Visitar o Rato Joga Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Eu topo Eu topo, bora visitar o Rato Joga É gatinho A gente vai visitar... É o quê? É gatinho Você e o Jezão já tiveram um caso? Eu já Não Mas era muito gostosa Quem tem um pinto maior? Você ou ela? Eu Não tem nem como discutir isso aí Por favor, mostrem o rosto Faz em mim também Cleber, quando começou o seu namoro com a rapariga? Vamos lá Vou deixar ela responder o bagulho do namoro O quê? Quando a gente começou a namorar? A data? Não, aparece aqui na câmera Aparece aqui na câmera Qual foi a data? Foi dia 5 Não, não foi dia 5 4, então 4 de março Não, 4 de março? Não, não 4 de 5, 4 de maio de 2018 É Tu nunca lembra? Eu lembro sim Qual é o aniversário? Rato de agosto De quando? De 19... 19... 1980 80 80? Não sei A gente começou a namorar no dia 4 de maio de 2018 E... Mãe, você não sabe, Rebeca? Que eu tô jogando De quando? Você só precisa saber até que eu tô jogando Quem chupa mais rolo? Não é chupa não Com certeza, eu O que você gosta mais na rapariga e o que você mais gosta no Kleber? Começa você, por favor É... Não é bonito, sim E... Ele é muito legal comigo Mentira, ele não é legal não Eu não gosto dele, ele é muito chato O que eu mais gosto em você... É o seu narizinho de batata Não é de batata Não, papai O que eu mais gosto em ti... É... Não sei, não consigo escolher uma coisa só É que o Tia Mendes só tem enchido o meu saco Eu acho que eu nem gosto É sério E o que você não gosta em mim? Tudo Cleber, você já chifrou a rapariga? Tá concordando? Tá concordando? Que eu já chifrei você? Ok Não sei Porra Descobriu? Como tu descobriu? Como tu descobriu? Peraí Por que você tá rindo? Tô olhando pra lá, olha Eu também fico olhando aí É porque a câmera tá ali o bagulho dela Nossa, eu tô olhando pra lá Não consigo parar de olhar não Você gosta de fazer aquilo? O que que é aquilo? Jogar LOL? Aham Tu gosta de fazer jogar LOL? A gente gosta de jogar LOL Por que você não amostra sua cara? De quem? Eu não sei Acho que ele falou pra você Por que que foi isso? Ela tá muito com vergonha Quem é o homem da relação? Qual a comida favorita da rapariga e a tua, Cleber? Manda beijos, por favor É, qualquer amiga Ah, é pra eu responder? Uhum Não é pra eu responder não? Eu sei qual é a tua comida favorita Batata frita Só isso? E chocolate E a minha, qual que é? Hum, você arrotou Fiquei, meu Que nojo Foi a gata, porra Ele arrotou Foi a gata Ai, que nojo Foi a gata Eu não arroto, gente Foi a gata Nojento Qual é a minha comida favorita? Eu Eu vou deixar isso no vídeo Eu vou deixar isso no vídeo Só pra deixar de soltar Cenoura Não, é sério Qual é a minha comida favorita? Cenoura Não, é sério Eu beco, tu não sabe? Sei Qual que é a minha? Arroz, frisão Não, eu beco Eu tenho uma comida mil Que favorita Lasanha? Não, não é lasanha Então, eu sei É que eu esqueci Temporariamente Eu vou te trair Temporariamente Frango Não Tem frango no negócio Ah, é que Porta de frango Não Patete Patete, não Franciado Não Frango frito Estrogonofe Ah, só não tem Oi Nunca perguntou Não Tô Rapariga, o Kleber é corno até na vida real Eu vou tirar peruca É por isso que eu tô de peruca Vocês dois tem quantos anos? Eu tenho 21 E você tem? Não, mentira Tem 19 Ela tem 19 Vai fazer 20 Mentira Calma ali Eu vou deixar isso Não vai não Com quantas pessoas Kleber namorou antes da rapariga E vice-versa Porra, tiveram várias Mentira Teve a Brenda Teve a Cláudia Teve a Natália Teve a Felicia Teve a Samanta Teve São várias Eu nem sei mais Não dá pra contar, gente É muitos Rapariga, você tem vontade de criar um canal de game? Ou prefere continuar só com a animação? Eu já criei Ela criou um canal de game E vai começar a postar vídeos de jogos lá E o link do canal tá aí na descrição, galera Rapariga, joga Se inscreve lá Uou Como eu perdi o BV, Kleber? Nem lembro, mano Não foi tanta boca que eu já beijei nessa vida Essa pergunta é pra rapariga Como você fez o Kleber parar de ser gay? Ele não é gay Posso pegar uma dada? Não tô com fome Pode Tá gostoso? Me dá um pouco Dá um pouquinho Só um pouquinho É só um pouquinho É só um pouquinho É minha banana Ai, só um pouquinho Não, não, não Tem que ser na minha boca Vai Fica parado Tá boa mesmo Foi pegar outra banana? Pode comer a minha? Não, um pedacinho? Não Só um pedacinho? Não É só um pedacinho? Não É uma manjinha É sério, eu tô com fome, amor Faz tempo que eu não como Na moral Na moral Eu não vou botar isso no vídeo Eu não vou botar isso no vídeo Por que tu fez isso? Ela enfou a banana toda na boca, velho Como é ser um casal sem ter brigas E viver sempre na alegria e felicidade? O que o Andrew mais faz é cair na poada toda hora Tipo, de verdade Olha isso Tá vendo esse machucado aqui no joelho? Foi correndo dela Deu um tapa nela, saí correndo Pra não bater Eu ralei na parede Tá vendo isso aqui na minha mão? Eu fui dar um soco nela brincando Ela puxou minha mão na parede assim Mentira Mentira? Ele me furou a bruta Oh, oh, oh Desculpa, não vou mais fazer Ah, doeu mesmo, amor Não pegou Não pegou, não pegou Vocês gostam de anime? Qual ou quais? Eu faço um piso Eu faço Freight Tale Eu faço um... Tu queres Freight Tale? Eu faço um piso Que bonitinha Não sei se vai dar pra eles verem Nossa gata Tá em cima da cadeirinha ali Do banquinho Olhando pra gente Enquanto a gente faz o vídeo E o Vonk comentou Kleber, você já peidou na cara da rapariga? Ele faz isso toda hora Eu não vou botar isso Enfim, gente Esse foi o vídeo de hoje As outras perguntas São tudo a mesma coisa Tá ligado? Tipo Ah, você é corno? Ah, quando vocês se conheceram? Porque o nome da rapariga é rapariga? Aí, enfim A gente vai terminar por aqui Beleza? Bora fazer uma pose pra Thumb? Calma Bora, vai Ela é pra câmera, né? Animal, vai Gente Ela caiu no chão, velho Ela caiu da cadeira Eu não tava filmando mais Porque a gente já tinha que acabar de gravar Ela foi levantar e caiu Trouxa Tchau, gente Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau